A informação não pode ser cristalizada da tecnologia dar ao serviço da humanidade. É de nós deixarmos perder a oportunidade de não termos capacidade de resposta, de antevisão, daquilo que precisamos de fazer antes de acontecer. Primeiro porque as novas gerações têm um blended, não é? Está muito mais misturado do que é o bem e o mal, porque crescem a acreditar muito mais naquilo que vem online. Quando estás a ouvir rádio, ou quando estás a ver televisão, podes fazer zapping, agora também já podes chegar para a frente ou para trás, mas quer dizer, para a frente não podes chegar, a não ser que já tenha dado, mas senão não consegues chegar para a frente, não é? E portanto não há tanta essa sensação de autocontrole, de as pessoas não saberem identificar bem o que é que é verdade, o que não é verdade, o que é que é o bem e o que é que é o mal. É o facto de nós sermos cada vez mais manipulados, manubriados pela tecnologia. Às grandes empresas é mais barato pagar-lhes as multas do que introduzir os processos para fazerem compliance com as regras existentes. O próprio jornalismo por si só já devia ter o fact-checking antes, à nascência, à partida, porque é que nós fazemos duplo? Obrigado. 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 Obrigado.